O lacone foi atingido às oito da noite e afundou às nove e meia. Os passageiros tiveram de enfrentar uma noite inteira de horror e medo. Aqui no Equador, o anoitecer é curto, fica escuro bem rápido. É assim lá pelas sete horas e assim pelas nove e meia. Estava bem escuro já por umas duas horas. Vou usar pedaços de atum e jogá-los direto no fundo. Espero que isso ao menos comprove a existência do tubarão charuto aqui. À noite, o Atlântico é bem quieto. E fora a luz proveniente do nosso barco, a escuridão domina. Aqui a bordo desse barco, a uma hora dessas, não dá para não pensar no lacone. Foi mais ou menos nessa hora, nessa hora da noite que o barco afundou e aquelas centenas de pessoas caíram na água. Agora é só ficar alerta... e esperar pelo movimento na linha. Quando o movimento vem, quase me puxa para a água. Esse peixe movimenta a cauda rápido. Parece ser bem pesado. É curioso porque está subindo bem rápido. Lá vamos nós. Aqui está. Esse é um xarel olhudo. Estava a novecentos metros de profundidade. São peixes de olhos grandes. Enxergam bem no escuro e nas profundezas. Devem dividir o território noturno com o tubarão charuto, mas não há marca de mordida para indicar que houve um encontro. Agora vou devolvê-la. Esse sonst olha como é o anyhow. Até posso deixar ele em caso. Vamos fazer com um. O que é isso?